Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que servidor que recebe a mais por erro operacional é obrigado a devolver a diferença, salvo prova de boa-fé. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a primeira sessão fixou a tese de que pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. O colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos na primeira instância a partir da data da publicação do acordo. As ações individuais e coletivas que estavam suspensas em todo o país poderão ter seguimento e ser decididas com base na decisão da sessão. O relator dos recursos especiais, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que impedir a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da administração, sem análise da eventual boa-fé em cada caso, permitiria o enriquecimento sem causa do servidor, com violação ao Código Civil. O relator também especificou que, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e com base em precedentes do próprio STJ, caso haja necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, deve ser facultado ao servidor o desconto mensal em folha de 10% da remuneração, provento ou pensão.